Vamos conhecer o pessoal, a gente não conhece, peraí, deixa eu ligar aqui o mic, som, burro, olha ele aí, só com o meu mic ligado danado, vamos conhecer com o pessoal, obrigado a todos vocês por compartilhar esse momento conosco, vocês são, porra, obrigado, tá? Obrigado por vocês, é realmente um prazo. Tudo bem? Seu nome? Denise. Denise? A cadeira é pra lá. Você veio com quem, Denise? Meu namorado, com a Ebert. Quem que é? Com a Ebert? Não, mas sua cadeira não pode, levanta um pouquinho assim, levanta só, eu vou, eu fico mais, senta aqui. Não, não, senta, precisa sentar, precisa sentar, pode ficar de pé, proibido. Você já tinha sido hipnotizado ou não? Tá gostando do show? Puta, mano, você tá meio incomodada, não tá? O que que é? O cheiro tá ruim? Pode falar, não tem problema. É o que? É cocô? É cocô? Foi minha esposa que me deu esse perfume. O que que é? Tá gostando? Não sei se tá funcionando esse microfone. O que que é? Peraí. Tava funcionando, mas sei lá, parou. É, tá bom. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não? É o que? Seda, tá bom. Seda. Peraí, não tava. Bom, agora foi. Peraí, é seda? É. Tá bom, seu sapato é tão bonito, obrigado, viu? A gente já conversa aqui, tá? Você veio com o que? Cadê o namorado dela? Obrigado, obrigado pela presença, viu? Olhos abertos? O que que você tentou a hipnose? A gente já conversa, tá? Tudo bem o seu nome? Carolina. Carolina, obrigado pela presença. Você veio com quem? Com o meu esposo. Cadê o esposo? Tá, legal. Bem-vinda, tá? Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. São seis dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá faltando um, não tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Você veio com quem? Com o meu namorado. Cadê o namorado? Aí tá lá o seu nome? Monalisa. Monalisa, tá. São quantos dias que tem? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Aprendi isso aonde? Desde pequena, né? Desde pequena, entendeu? Porque depois da quinta é o quê? O sábado. Depois da quinta é ssss. Seis. 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 Explica pra ela, explica pra ela, vai, qual que é? Segunda. Vai lá, pode discutir aí, vai lá. Tudo bem, querido? Tudo bom. Seu nome? Eduardo. Eduardo? Você veio com quem aqui? Com a minha esposa. Ah, legal. Primeira vez no show? Isso. Tá gostando? Tô amando. Pô, cara, prazer, viu? Tá, é gostoso, né? É um show diferente, né? Sim. É bom, né? É. Legal. Não entendi que só soltar aqui, meu amor, pra eu continuar o show. Muito bom. É bom, né? É, cara. É, gostoso. Top. Legal. Qual que é? Pois eu te falo, tá? Tem cheiro do quê? Só soltar aqui isso. Obrigado, viu, cara? Beleza. Da hora. Depois a gente fala, então, viu? Eu te conto, é cheiro do quê? Cara, é top. Importado, né? É bom mesmo, né? É, importado. Importado, né? É, comprei... Depois eu te conto, tá? Demorou. Mas é bom, né? Tá, legal. Obrigado, viu, cara? Seu nome? Ricardo. Você veio com o quê? Eu vim com o meu filho, mas... Você é pequenininho, tá vendo? Tchutchutchu. Você veio com o filho, você tá pequenininho. Mas quantos aninhos você tem? Cinco. Cinco? Não podia subir no palco... Presta atenção. Não podia? Não podia subir no palco com cinco anos. Meu filho deixou. Seu filho deixou. Cinco anos, você tem filho. Deixou. Tio. Tio careca e feio. Tio careca e feio. Não podia, né? Poxa. Atrapalhou, né? Não podia, mas eu subi. Vai subir por falta de respeito, viu, velho? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Suelen. 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 Vem com quem, Suelen? Com meu marido, minha cunhada e meu cunhado. E a galera da Suelen levanta a mão, tá? Isso. Perfeito. Suelen, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Levanta as mãos assim, Suelen, pra mim. Isso. Pode contar pra gente? Pode ser? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oito, nove, dez. Ixi. O que 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 é? Foi, espera aí. Fiquei burra sem contar. Como, Rota? O que que é? Não era dez. Contou mais aí, né? É, foi a mais. Tem uma mais aí. Tá sobrando, tá sobrando, tá sobrando o dedo. Quantos dedos você tem, então, total? Vai, vamos lá, conta. Dez. Vai. Dez, vai lá, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, você pulou, Sani. Você ficou contando errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Qual que é depois? Bete. O que que é? Bete. É o Bete. É o Bete. Olha lá, aqui, ó. Suelen, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete. Oito, nove, dez. Qual o seu nome? Rosiane. Rosiane. Vem com quem, Rosiane? Minha esposa. Ah, perfeito. Cadê a minha esposa dela? Que a TV tá ali, tá aqui o banheiro. Quem não sabe é o quê? É burro. É burro, é. Aprende aonde? Na escola, meu. Na escola. Que nem a Branca de Neve. Ela tinha quantos anões? Bete. Bete anões. É isso aí. Você já falou que era seis, que morreu um. Seis, morreu um. É o atinho. É o atinho de Covid. Suelen, sabe a James Bond? É o zero, zero? Bete? É, zero, zero, Bete. Entendeu? O que, por favor? O que foi? É isso aí. Música 3, 2, 1, olhos abertos. Carnaval é fevereiro. Não, não, não. Vem cá, vem cá. O que aconteceu aqui, irmão? O que foi? Seu nome? Vitor. Vitor, o que aconteceu? O que aconteceu? Seu nome? Paulo. Paulo. Você veio com quem? Com a Raquel Acatiu. O que aconteceu? Você veio com quem? Vim cá, Vitória e Gabriel. Por que vocês começaram a dançar? É? Tocou a música? Não, não é para dançar. É show de hipnose. Olha lá, lê lá. Show de hipnose, não é de dança cômica. Entendeu? Dança cômica. É show de hipnose cômica, não é de dança cômica. O que é? É para dançar? Não. Atrapalhou. Atrapalhou bem o show. Por quê? Senta aí, vai. Os caras apareciam dançando frevo. O carnaval é fevereiro. É frevo. Porque às vezes a gente faz, esse show faz tempo, né? E a gente coloca essa música para vocês aproveitarem. As pessoas acham que é para dançar, mas não é. É para vocês curtirem o show. Porque quando a pessoa ouve a música, você curte o show mais quando você ouve a música. E você ouve, e as pessoas às vezes querem dançar. Ah, não é possível, né? Não, que tu... 3, 2, 1, olhos abertos. Ah, meu Deus. É bonitinho, né? Não, isso não dá, né? Foi o clássico, né? Puta, eu vou ter que colocar os dois de castigo. É, tem jeito. Não, não, sim. Trabalhou de novo. Onde você está sentado? Só me fala. Ali, tá. E você? Ali. Aonde? Tá. Então, vem os dois aqui, eu vou te colocar de castigo os dois. Não pode dançar, falta de respeito. Vamos, desce aqui. Palhaçada. Não, vou colocar vocês dois aqui, castigo. Aqui na frente, vai, senta aí. O Dé. Pode dançar. Quem que foi? Foi ele. O que aconteceu? Qual o seu nome? Leandro. Leandro, você briscou ele? Não. Será que me desculpa? É uma palhaçada, né? Senta ali do lado dela, que ela não é bem descalada. Ela também me beliscou. Você beliscou? Lagartixa. Ah, é o seu nome? Estranho. Ah, Tisha, né? Tisha. Legal. Sentiu alguma coisa também? Quem que é o Tisha? Não, é que tem alguma coisa errada. Qual é o seu nome? Lagartixa. Ah, puta que pariu. São dois. E o sobrenome? Tisha. Tem dois lagartixas? É, que aqui está... É, pegou. É que nem Darcy, sabe? Tem Darcy, homem, mulher, lagartixa. Ou lagartixa, a lagartixa. Ah, tá. Você veio com quem, lagartixa? Com a minha irmã e minha namorada. Com a sua irmã e namorada. Isso. Você namora há 11 meses, você falou, né? 11 meses. Parece aqui o seu mix só. 11 meses, né? Tá. Me fala o seguinte, então. Daqui a um tempo, sei lá, se der incerto, você vai casar com ela, não vai? Sim. Se der certo, lógico. Qual que é o nome dela? Carol. Carol. E o sobrenome vai ficar qual? Carol Tisha. Carol Tisha, tá. Perfeito. Carol Tisha. Perfeito. Qual que é a graça? Naqueles momentos... Naqueles momentos 11 meses, já. Naqueles momentos mais íntimos, tal. Ela te chama de como? Titi. Titi? Titi. Titi. Mas, José, quando ela tá brava, tipo assim, burra da vida. É, que ela chama de como? Aí é Tixão. 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 Você é conhecido nas redes sociais, né, Tixão? Sou. Você é, né? Não, Tixão é só ela, né? Olha aí. Tá, não. Então, vem cá. A gente pode tirar. Qual que é o seu arroba? É, arroba lagartixa, underline Tisha. Olha o lagartixa, underline Tisha, ó. Vem cá, Alva. Pula um, todo mundo aqui, ó. Pula um, todo mundo. Não, você fica aqui, não. Não, você fica aqui comigo, aqui. Hã? Vem cá. Lagartixa. Ah, lagartixa, sei lá. Não. Vem cá, lagartixa. Pede pro... Aí. Vem cá, lagartixa, senta aqui. Vai, senta aqui. Ah, não. Não, não. 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 3, 2, 1, olhos abertos. Que alegria. A puta que pariu, velho. Não é possível. Você tá feliz ainda? Tá ferrando o show? Tô. Música boa, né? Música boa, né? Só que o show é de hipnose, irmão. Mas a música tava boa. Era pra descansar, você tá meio cansado, né? Eu vou na festa no prêmio com esse cara. Senta aqui, vai. Senta aí, vai. Dá um boi pra vocês, vai. É, vamos tirar aquela foto. Vamos tirar aquela foto, né? Vamos tirar foto com... É incomodada, senhora. O que que aconteceu aí, irmão? O que que aconteceu? A lagartixa? Olá, a lagartixa. Pera aí, o que que aconteceu? Ela me habiliscou. Quem que? Você veio com quem? Minha esposa. Aí, ó. Puta... Olha, foi ela, hein? Você veio com quem? Com o meu marido. Puta, eu tô aqui se habiliscando, hein? Não. Não fui eu, não. Esquece o número ainda, hein? Esquece o número. Tem 11 dedos, 2 a mais que o Lula. E tem... E acha que pode habiliscar os outros. Eu não habilitei. Tá. Você habiliscou? Eu não. Vamos tirar aquela foto. Vamos tirar aquela foto. Vamos tirar aquela foto. Vamos tirar aquela foto do lagartixa. Pera aí. Vamos sair nas fotos aqui, ó. É, lagartixa, underline, ticha. Depois você marca a gente lá. Você marca a gente lá? Arroba, show, magicamente. É. Dá uma moral. Dá uma moral. É arroba, show, magicamente, tá? Olha lá. Vem tirar a foto com a gente. Deixa eu até colocar aqui na... O Sani que conhece aqui, ó. É o 16 por 9 aqui, ó. Aí, ó. Adê. Ó, você vai perder a chance, ó. Aproveita. Aproveita. Pronto. Olha só que legal. Trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito gostoso. É bom. É. Muito bom. Legal. Olha só. Pó hipnótico. Da hora. Da hora. Só encostar aqui. Ó. Oi, tchú, tchú. Você veio? Vim com... Filhão gravou aí? Ô, irmão, você atrapalhou o show. A gente está aqui, ó. Fazendo um negócio sério. Show de hipnose. Você está dançando frevo aqui no negócio. Nunca mais vai dançar frevo no meu show. Tudo bem? Você beliscou? Oi? Foi ela, né? Não, é... A dose do pó não está regulada. Está caindo mais. Olha o lagartixa. Você é famoso, né? É o tichão. Tichão. Titi. Não, os tichão é quando é braço. Ganhou um monte de fã já aí, né? Ah, pode me seguir lá. Você tem quantos milhões de seguidores? Acho que dois milhões. Agora não tem mais nada. Acabou os seguidores. Você viu o que o Pazio faz? Zera os seguidores dessa menina. Não tem mais nada. Tchau, tchau. Tudo bem? Tudo. Seu nome mesmo? Denise. Denise. A gente tem duas opções aqui, ó. Ou a gente fica conversando a noite inteira ou você quer dormir. O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Abre a mão, ó. Deixa, ó, você tá... Abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar... Abre a mão. Eu vou jogar o pó hipnótico na sua mão, ó. Sua mão tá cheia de pó hipnótico. Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Uma salva de palmas. O que você gosta demais? Tudo bem. Enquilce. Na salva. Eita. Eita. Eita.